Aos que criticam o tema polarizador, temos que ter a coragem de dizer, nós somos sempre o oposto do Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do mundo ou no meio do caminho. Somos e seremos oposição a esse governo de extranjura que gera desemprego e exigente a nossa empregada. Somos e seremos oposição a um governo que rata direitos dos trabalhadores e reduz o valor real do Estado divino, que almeja a extrema pobreza e traz de volta o estragério da fome, que destrói o meio ambiente, que ataca mulheres negras e níveis de acumulações gentes, ataca o maior coisa que se opõe ou que outros discordaram do que eles pensam. Somos e radicais da defesa da soberania nacional, das universidades públicas e gratuito, do sistema único de saúde e público, Brasil e comunicação. Nós não somos nem alguma opção, somos uma opção em meio aos inimigos da educação, da cultura, da ciência, da psicologia, do que eles pensam que não aceitavam mais de cura, por fim e prescrição à liberdade de políticos. Andam negando essa verdade científica. Mas a terra é redonda e logo está no fim um ponto de ocorre. Enquanto ele sempre indo olha, nós vamos mostrar a ele que o amor é capaz de fazer esse país ser muito melhor, como mulher provou o professor. Obrigado.